Em meio à natureza, sim, é assim que você pode desfrutar o Dia dos Namorados. Com essa vista maravilhosa e no melhor restaurante baiano desse São José dos Campos. Estou falando de Baiano Vale. Bahia, tem um cadastro especial? Tem um cadastro especial, Cris. No dia 12, vai ter um cadastro especial do Dia dos Namorados. Traga o seu namorado, sua namorada. Entendeu? Que eu vou fazer um prato especial pro Dia dos Namorados. É um atendimento diferenciado que você tem aqui. Agora, ó, não perca essa oportunidade. Já venha, agende e desfrute da melhor comida de todos os tempos. Baiano Vale. Só que pode trazer a sua namorada, porque eu já tenho a minha, viu? Obrigada.